Copasa facilitou o pagamento, agora você pode realizar o pagamento da Copasa, da conta Copasa, por Pix. É muito simples, você tendo saldo suficiente para pagar a conta, você clica em Pix, Enviar Pix e Pagar. Lá na sua conta tem um QR Code, assim como eu vou fazer agora, utilizar QR Code. Ele vai abrir aqui e eu vou mirar no QR Code, vou chegar bem próximo para poder pegar o código certinho. Demora um pouquinho para focar, mas se você após conseguir focar, não foi muito fácil, vai aparecer o valor, você confira se é esse o valor da sua conta, inclusive o que vocês acham dessas contas atuais, Semig, Copasa, está bem caro, não está não? Gás, nem se fala. Então, clica em Continuar e aí realiza o pagamento. Agora você coloca a sua senha, a sua assinatura eletrônica. Se você não sabe o que é assinatura eletrônica, eu vou deixar um vídeo na descrição de como criar a sua assinatura eletrônica. Lembrando que é a primeira vez, você tem que ir na agência para poder, pelo menos, ativar a assinatura e cadastrar o seu celular, ok? Após digitar a senha, você já realiza o pagamento. Clique em Continuar. E a vantagem do Pix é que é deputado na hora, né? Então, a partir desse momento já está quitado a conta do mês, graças a Deus, mais uma conta eliminada. E é isso aí, pessoal. Muito simples. Espero que tenha curtido. Qualquer dúvida, é só comentar. Valeu. Fui!